Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez vamos falar de algo muito inusitado que vem acontecendo na carreira de Dodô Pressão Vem entender Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se tem uma música que está fazendo um grande sucesso nesse exato momento É essa faixa aqui Pra vocês que não sabem, o nome dessa música é Malvadão 3 Ela que é um sucesso do cantor Xamã Porém, Dodô Pressão foi lá e fez uma versão e ela se destacou bastante Pra vocês que estão acostumados a assistir o canal Emerson Islay Sabe que eu já trouxe 3 vídeos falando sobre esse assunto Mas pra você que está chegando agora nesse exato momento Eu vou refrescar mais um pouco sua memória o que é que está acontecendo Pois é, algumas semanas atrás o cantor Xamã Ele que é um cantor de trap lançou a música Malvadão 3 Onde semanas depois ela já era uma das mais tocadas do país E ela não era só sucesso nacional, mas internacional também Aqui no Youtube a faixa já bate milhões de visualizações só no videoclipe Lá no Spotify ela está em primeiro lugar E várias outras plataformas digitais Lá no TikTok, no Quai e no Instagram A música é um verdadeiro sucesso Porém, quando a música começou a se destacar na voz de Xamã O cantor Dodô Pressão, pra vocês que não sabem Ele canta a bregadeira, um ritmo bastante conhecido dentro do Nordeste Mais precisamente dentro da Bahia Ele foi lá e lançou essa música em sua voz E por ironia do destino, a música estourou também Onde hoje ela já consta com milhões de visualizações na plataforma digitais O tamanho sucesso da música na voz de Dodô Também rolou alguns burburinhos Como vocês sabem, eu trouxe logo um vídeo aqui no canal falando o que Quando Dodô Pressão lançou essa música em sua voz Logo no primeiro dia, ela já estava batendo mais de 500 mil visualizações no Youtube E entrou em alta, porém, supostamente o que aconteceu É que a equipe de Xamã foi lá e resolveu derrubar a música Querendo ou não, pra não interferir no crescimento de sua versão Isso, gente, é supostamente aconteceu Porém, o mesmo Xamã, semana depois de eu trazer o vídeo aqui no canal Ele acabou indo lá no Podipá E falando o que é que ele acha da versão de Dodô Pressão Caso você não viu esse pronunciamento dele Eu vou mostrar um textinho aqui pra vocês Perpetua aí, perpetuando o nosso som pro Dodô e pro Natanzinho O que que tu acha disso? Eu acho da hora demais, pô Porque, mano, você globalizar teu som, sacou, mano? Tem universo, tem gente que não curte tanto rap Ou tem gente que não vai curtir esse formato mais pop E aí a galera curte uma pisadinha A galera curte um eletrônico Então o cara, ele fez uma releitura do que eu já faço E pro universo dele isso é incrível, tipo O universo não já meia, né? Que encaixou na pisadinha, viado Viado, a música é boa, né, mano? Porque tem swing maneiro E a gente tava gastando aqui no início cantando É maneiro ouvir, sacou É maneiro o ritmo As viradas da bateria E eu já vi que no TikTok as mesmas Pois é, rapaziada Como vocês viram ali, Xamã falando que ele gostou bastante da versão de Dodô Pressão E querendo ou não, o que deve ter acontecido ali Que a retirada da música do canal de Dodô não partiu do próprio Xamã E sim de sua equipe Como vocês sabem, ele tem uma produtora por trás dele Que resolve todas essas questões Mas querendo ou não, isso não interferiu em nada na versão de Dodô Pressão Porque a música hoje virou um verdadeiro sucesso Tanto lá no Quai, tanto no TikTok, como no Instagram Onde supostamente você aí está acostumado mais a ouvir a versão de Dodô Pressão Do que a própria versão de Xamã Mas isso também não interfere em nada pra Xamã Por quê? Porque a música também está estourada em sua voz O dinheiro que ele vai ganhar com serviço de streams Que, por exemplo, a música de Dodô Pressão Ela bate 100 milhões de visualizações O dinheiro, ele vai todinho pra Xamã Então assim, ele vai ganhar das duas formas E também Xamã, ele é um cara que faz muito sucesso Mas Dodô, dentro do Nordeste, ele é um cara que se destaca bastante E daí esse caso rolou, rolou Eu trouxe três vídeos, como eu falei pra vocês anteriormente nas redes sociais Mas o que se sabe é que essa música, de fato, mudou muito a vida de Dodô Pressão Mudou de seguinte forma Atualmente, o cantor anunciou através de suas redes sociais Que ele agora vai fazer parte da Top Eventos E claro, gente, isso só aconteceu aí porque Claro, por causa do seu talento Mas também porque da música Malvadão 3 que estourou em sua voz Pra vocês que não sabem A Top Eventos, hoje ela é uma das maiores empresas dentro do Nordeste No segmento musical Ou mais precisamente dentro do Pizinho A Top Eventos, ela gerencia a carreira de artistas Como Pisadinha de Luxo Taciso do Acordeão Vitor Fernandes E João Gomes E agora, pra fechar esse cast de artistas Chegou o cantor Dodô Pressão Ah, Emerson, isso vai ser bom Ou isso vai ser ruim pra vida do cantor? Gente, isso vai ser muito top Velho, eu fiquei tão feliz quando eu vi isso lá no Instagram Que Dodô Pressão iria fazer parte da empresa Porque querendo ou não Hoje a Top Eventos Ela tem meio que uma facilidade de colocar artista dentro de eventos A Top Eventos, hoje ela tem porta dentro da atriz entretenimento Que virou a vibe aí Tem, velho, os caras são gigantescos, digamos, hoje na atualidade E hoje os caras criaram o evento chamado Pizeiro Onde tem intuito de levar show de cantores de Pizeiro ou Pisadinha Para todo o cenário nacional Então assim, velho, eu acho que Dodô Pressão Ele está em boas mãos E isso só tem a agregar ainda mais a sua carreira Porque assim, os artistas que até então passaram por lá Se deram muito bem na questão do sucesso Um grande exemplo é Taciso do Acordeão Que foi cria, digamos, dali de dentro da Top Eventos João Gomes, por exemplo, fez sua carreira dentro da Top Eventos O cantor Pisadinha de Luz também Que eu falei que, querendo ou não Ele é muito, Diego da Pisadinha de Luz É muito injustiçado na questão de muitos shows também É da Top Eventos Bildu Pizeiro também, que saiu de lá recentemente Mas fez muito sucesso dentro da Top Eventos Então assim, eu acho que para a vida de Dodô Pressão Isso vai agregar e muito Mas enfim, rapaziada Vocês que assistiram o vídeo até esse exato momento O que é que vocês acham aí Da ida de Dodô Pressão para Top Eventos Se vocês acham bom, acham ruim Qual a opinião de vocês Deixem aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário, ele é super importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por nos assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E aí Obrigado.